E aí pessoinhas belezeiras, sim, bora para mais um vídeo, quadro novo no canal Esse na verdade é um episódio piloto, não sei se vai dar certo ou não, mas digam aí o que vocês acham Beleza? Esse é o primeiro Linux Class deste canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Shell, sobre o Bash, sobre o comando Echo, Type e o PWD Sim, bora para o vídeo Então vamos lá pessoinhas, meu, está caindo um toro aqui, espero que a energia não acabe E eu não perca isso daqui que está sendo criado, mas simbora que o vídeo é para ser curto, beleza? Vamos começar então com Shell, o que é um Shell? Bom, a gente acaba, acho que a forma mais comum de chamar o Shell é o terminal Quando a gente fala assim, pô, vai lá para o terminal, a gente meio que está falando para você ir lá para o Shell Porque isso nada mais é do que uma terminologia utilizada no mundo Linux e Unix para interface de linha de comando E essa interface vai fazer a interação com o sistema operacional Então assim, ele é basicamente um interpretador de comandos Ele entende e executa aquilo que você está inserindo ali e está mandando ele interpretar e executar Então o Shell ou o terminal é basicamente isso Mas então tipo, o que é o Bash? Bom, o Bash é um tipo de terminal, é um tipo de Shell E você provavelmente encontrará ele setado por padrão em todas as distribuições principais Ele é muito comum A gente vai falar sobre alguns comandos Uou, está caindo o mundo aqui Bom, a gente vai falar sobre alguns comandos Que é o Type, o Echo, o PWD Só que seria interessante a gente saber como que o Bash faz para saber Aonde se encontram esses executáveis que chamam esses comandos Nem sempre os comandos que a gente tenta executar são internos do Bash Alguns são externos, ok? Alguns são programas externos ao Bash E que são referenciados por uma variável que diz Olha, os programas executáveis, eles estão nessas pastas Então o Bash ele automaticamente meio que guarda aqueles caminhos Se você tentar executar algo que está relacionado naqueles caminhos Ele consegue entender e consegue executar Então para a gente passar essa informação para o Bash A gente tem uma variável chamada path Se você estiver assistindo o vídeo Você está vendo aí na tela Eu vou mostrar para vocês agora A variável ela é identificada dessa forma Com um cifrão antes E o nome da variável Nesse caso ela está toda em maiúsculo Se eu digitar um comando echo path O echo é um comando que imprime na tela Aquilo que está contido dentro de alguma coisa Está dentro de uma variável Ou então, por exemplo, dentro de um parênteses Se você colocar aqui echo Parênteses Eu sou o Vartroy Ele vai imprimir na tela Eu sou o Vartroy O parênteses ele faz ali a delimitação da string Que você está querendo imprimir Então se eu digitar echo path Ele vai imprimir aquilo que está dentro da variável path Então está aqui A gente está passando para o bash Onde estão os caminhos dos executáveis Que ele deve ficar atento Que ele deve reconhecer Então está aqui Nós temos o usr.local.sbin Usr.local.bin Usr.sbin Usr.bin Usbin apenas Usr.games Então assim Uma série de diretórios Que o bash tem que saber Que existem executáveis Tá ok? Então Já que a gente sabe Que existe essa informação Vamos para os comandos É muito importante Em várias situações Você saber Que tipo de comando é aquele Se ele é um comando interno do bash Se ele é um comando externo do bash E como que a gente faz isso? Utilizando o comando type Se eu digitar aqui Por exemplo Type Opa Type Echo Eu estou querendo saber Que tipo de comando É o echo Vamos lá Então está lá O echo Ele está me retornando na tela Echo is a built-in Is a shell built-in Ou seja O echo é um comando Que faz parte do shell Tá ok? Se eu por exemplo Digitar aqui Type Type Ls Ele está dizendo Que Bom Ls é um alias O alias a gente vai ver Mais para frente O alias seria basicamente O seguinte Eu criar uma variável Teste E dizer que Essa variável Teste Vai executar o comando Comando ls Espaço menos lh Eu vou mostrar aqui Só para vocês entenderem Ok? Alias Teste Igual Ls Espaço menos lh Tá ok? Criei o alias Se eu digitar Teste Ele está me mostrando O comando Ls Espaço menos lh É isso que é um alias Tá ok? Mas voltando aqui Para o type Se eu digitar Por exemplo Um type CP Que é o comando Copy Ele não é Um comando Shell Bash built-in Tá ok? Ele está me dizendo aqui Que o comando Copy Está dentro Do bin CP Tá ok? Está dentro desse carinha aqui Que é o CP Então é assim que a gente sabe Se é uma variável Interna Ou externa O comando Echo Que eu já estou falando aqui Tá? Vamos dar um clear aqui Para a gente limpar um pouquinho Essa tela O echo É um Um comando Que vai exibir Aquilo que está dentro De alguma outra coisa Que você quer saber É O que que é Então por exemplo Se eu digitar Echo Variável Shell Ops Ele vai me dizer Que tipo de shell Que é esse Que é o bin Bash A gente está falando do Bash Se eu digitar Sei lá Echo Aquele exemplo Que eu dei Eu sou Vartroy Entre Entre aspas Ele vai imprimir na tela Eu sou Vartroy Porque eu estou passando ali Uma string Entre aspas Se eu digitar Echo Por exemplo Vamos pegar aqui Uma outra variável Conhecida Que é o A gente acabou de falar O path Ele vai imprimir O caminho Toda vez que a gente Quer saber o valor De uma variável A gente precisa Passar o sinal Do cifrão Do dólar E o nome da variável Senão a gente vai tentar Imprimir a variável Se eu digitar Echo path Ele só vai mostrar Path Porque ele não Entendeu que você Quer o valor Que está contido Dentro daquela variável Para a gente fazer A referência De uma variável Para que ela retorne Seu valor A gente precisa Do dólar Antes dela Tá ok? E para ir finalizando Esse vídeo Vamos falar agora Do comando PWD O que é o comando PWD Se eu digitar Agora Ele vai me mostrar Barra home Barra marcos Se eu por exemplo Entrar aqui No diretório Downloads E digitar PWD Ops PWD Ele vai me mostrar Barra home Barra marcos Barra downloads Ou seja O PWD Vai mostrar O diretório Onde eu me encontro O último diretório Acessado por mim Tá ok? Existe uma variável Chamada Old PWD E nessa variável A gente consegue Encontrar Qual foi o último Diretório Visitado por mim E como que eu faço Para mostrar O valor dessa variável Echo Old PWD Tá lá Barra home Barra marcos Como eu estou Em downloads Se eu sair Da pasta downloads Agora eu estou Na minha raiz Na barra Home Barra marcos E digitar O old PWD O echo Old PWD Para verificar O valor Dessa variável Eu vou visualizar Que o último Diretório O diretório Anterior A esse Que eu estou Agora Era o Home Barra marcos Barra downloads Tá ok? Então O comando PWD Serve para isso E aqui Acho que vai um bônus Tá? Uma dica Bacana Que é o seguinte Muitas vezes A gente vai Executar Alguns scripts E antes Da execução Desses scripts Quando a gente Está na pasta Que ele Está sendo executado A gente coloca O ponto Barra O nome Do script Nome Do script Né? Falar Escrever Não é Comigo Tá? A gente Geralmente Faz isso E quando a gente Vai executar Um script Que não Está Na mesma Pasta Onde a gente Está agora No terminal A gente Coloca o caminho Completo Por exemplo Barra Home Barra Marcos Barra Nome Do script Então Por que Que a gente Coloca O ponto Barra Quando a gente Está na Mesma página Isso daqui Está Dizendo Que o script Nesse ponto Barra Está dizendo Que o script Está na mesma Pasta Onde você Se encontra Nada mais Do que isso Ok? Então acho que Fica aí só Se você Não sabe O por que De colocar O ponto Barra Antes da Execução Do script É isso aí Você está Dizendo Para o bash Que o script Que você Está querendo Executar Está na mesma Pasta Onde você Se encontra No shell Beleza? Vou deixar Aí na descrição Do vídeo A página Do blog Onde eu falei Sobre essas questões Também Ali a gente Tem um conteúdo Escrito Então se você Quiser ler Esse conteúdo Quiser ter Uma documentação Escrita Para poder Consultar Futuramente Está lá Está ok? E também Vou deixar aqui Um link Para um curso Meu Muito massa Muito bacana Que tem todos Esses conceitos Também que eu estou Falando Está ok É um curso Preparatório Para certificação Linux LPI CompTIA Está ok Está certo Que a gente Está tendo Um desmembramento Do LPI CompTIA Mas Basicamente O assunto É o mesmo Então se você Tiver afim De fazer uma Certificação 101 e 102 Do LPI Esse é um curso Muito bacana Muito interessante E vai te ajudar Muito Vai ser um preparatório Bem bacana Para que você Consiga passar Nas provas Beleza? Então é isso Pessoinhas Espero que vocês Tenham gostado Esse foi o primeiro Episódio Episódio piloto Eu quero trazer Muitos outros Vídeos Relacionados A esse assunto Mas o Linux Class Não ficará focado Apenas nisso Mas eu devo Continuar em cima Desse assunto Em específico Nos próximos vídeos Talvez muitos outros Está ok? Depende muito Do feedback De vocês E também Da minha vontade De fazer tudo isso Aqui do lado de cá Tá ok? Eu acho que tem que ser Bom dos dois lados Convido vocês Novamente A participarem Do projeto musical Vartroy Music Se inscrevam Aí no canal do YouTube Entrem lá No nosso site Já tem bastante Coisa disponível Muitas músicas Disponíveis Para download gratuito E também tem O EP Daydreams Para aquisição Do pacote digital Ele é um pacotinho Pago Custa apenas 10 reais E isso vai ajudar Demais o projeto musical A continuar produzindo música A continuar criando A continuar entregando Coisa bacana Para a galera Agora E nos próximos anos Então se você Está curtindo esse projeto E quer nos ajudar Adquire o EP Daydreams Só 10 Meu É uma cevinha Muito baratex E você vai estar fazendo Uma enorme contribuição Para a gente Beleza? Se inscreve aí Nesse canal No nosso canal Na verdade No canal Vartroy Tecnologia Deixa aquele joinha maroto Compartilha com a galera Se você curtiu esse vídeo Traz aí a galera Para assisti-lo Também Se o conteúdo dele Foi bacana Divulga ele Nas suas redes sociais Beleza? E nos vemos No próximo vídeo Um grande abraço Fui Tchau 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 Tchau